Gugos e divulgações Vou botar a madeira E quem tiver de vermelho Vai entrar na madeira E quem tiver de azul Vai entrar na madeira E quem tiver de amarelo Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Chama Lelê Ritz Estoura papai Amor demais Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Vou passar com meu amor e você gostou Meu amor, levante os quatro Vou botar a madeira Vou botar a madeira Vou botar a madeira Meu amor, levante os quatro Vou botar a madeira Vou botar a madeira Vou botar a madeira E quem tiver de laranja Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem tiver de cinza Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Chega junto papai Amor demais Amor demais Se a parra quiser não vive, hein Vambora Eu vou fazer uma casa com um amigo meu Vou passar com meu amor e você gostou Eu vou passar com meu amor e você gostou Meu amor, levante os quatro Eu vou botar a madeira Vou botar a madeira Vou botar a madeira Meu amor, levante os quatro Eu vou botar a madeira Vou botar a madeira Vou botar a madeira E quem tiver de preto Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem tiver de marrom Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E quem tiver de rosa, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E quem tiver de listrado, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Chama na pressão papai, safarra do briseiro hein Aceita, é show Chama Nenê Rick Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez E o que aconteceu, ela tá pedindo o replay Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Mas que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, 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 botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Mas que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás de na frente Mas que botada louca, a pegada diferente É, a pegada diferente é com nós É com nós, menino, escuta aí papai Não confunda Barra do piseiro Alguém, eu É o Mano e Maio Maralina Ritz Portal do Rosão do Madeira O sol está fechado, escuro Me parece, vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Lavar o meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Lavar o meu peito As lembranças que me invadem O amor O sol está fechado, escuro Me parece, vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Lavar o meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Lavar o meu peito As lembranças que me invadem O amor Para roxar, menino Chega pra dançar Parra do Piseu Estúdio da Sete Gravando com qualidade Para produção Portal Forrozão do Madeira Alô, meu cumpade Daniel Chega no Piseu, meu cumpade Levando o óleo da parra do Piseu A estourada do Maranhão chegou Vou sair com uma mina É tão linda Gostosa demais Ela gosta de piseu Bebe cachaça Pra se embriagar Agora vai sair com outra alguém Vai me deixar só outra vez Agora vai sair com outra alguém Só que ela não sabe que eu sempre te amei Oh, Mônica Por que você me trata assim? Por essa linda flor do meu jardim Oh, Mônica Eu sei você não sei viver Sou louco apaixonado por você Oh, Mônica Por que você me trata assim? Por essa linda flor do meu jardim Oh, Mônica Eu sei você não sei se embriagar Eu sei você não sei viver Sou louco apaixonado por você Eu sei você não sei se embriagar Vou sair com uma mina Agora vai sair com outra alguém Vai me deixar só outra vez Agora vai sair com outra alguém Só que ela não sabe que eu sempre te amei Oh, Mônica Por que você me trata assim? Por essa linda flor do meu jardim Oh, Mônica Eu sei você não sei viver Sou louco apaixonado por você Oh, Mônica Por que você me trata assim? Por essa linda flor do meu jardim Oh, Mônica Eu sei você não sei se embriagar Sou louco apaixonado por você Mônica Chama na pegada diferente Meu parceiro Giovani A galera da Cachoeira Tamo junto Meu parceiro João Mato Grosso Estoura, papai Portal Rosando Mazira Isso, abanduando Minha farra do terceiro Chega Ju Mais uma que vai estourar, menino Essa eu vi Brasil Ela vem, bota, voa, bate novinha Fica à vontade Vem sentando com maldade Hoje eu quero sacanagem A equipe, mas ela puxar Corrigir pra relaxar Capricha ela sentada Capricha rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra esse talento Rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra esse talento Rebola, neném Ela vem de quatro De quatro 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 Rebola, neném Arrabo, chama papai, se a parrada quiser não vivem, a estourada do Maranhão, chegou Ela vem pronto boa, bate novinha, fica à vontade, vem sentando com maldade, coisa que era sacanagem É de marapujá, com riba, relaxa, capricha na cedada, capricha rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem, mostra esse talento rebolar neném Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ah, quanto tempo que eu te quero, espero com você Dizer que estou apaixonado, fico calado, o que vou fazer? Quando estou pensando nela, esqueço quem sou Um dia vou criar coragem, timidez é bobagem, bonito é o amor Vivo a sonhar com você, eu quero ser feliz Está em teus braços, beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor, desejo e paixão, sonho acordado e apaixonado, criou coragem pra falar de amor Sucesso menino Há quanto tempo que eu te quero, espero com você Dizer que estou apaixonado, fico calado, o que vou fazer? Quando estou pensando nela, esqueço quem eu sou Um dia vou criar coragem, timidez é bobagem, bonito é o amor Vivo a sonhar com você, eu quero ser feliz Está em teus braços, beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor, desejo e paixão, sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Chama na pegada indiferente aí menino, aceita Já não sei o que fazer, pra ter teu prazer O que será de mim? Sozinho outra vez Por favor volta pra mim, coração chama a ponte Solidão não tem fim, sozinho outra vez Não sei porque tudo acabou, é a razão do meu viver Não sei porque tudo acabou Não sei porque tudo mudou, é a razão do meu viver Não sei porque tudo mudou, é a razão do meu viver Não sei porque tudo mudou, é a razão do meu viver Oh, lara, baby volta pra mim, lara, doridão não tem fim Já não sei o que fazer, pra ter teu prazer O que será de mim? Sozinho outra vez Por favor volta pra mim, coração chama a ponte Solidão não tem fim, sozinho outra vez Não sei porque tudo acabou, é a razão do meu viver Não sei porque tudo mudou Não sei porque tudo acabou, é a razão do meu viver Não sei porque tudo mudou Oh, lara, baby volta pra mim, lara, solidão não tem fim Para, vem e volta pra mim Para, solidão não tem fim Para, vem e volta pra mim Para, solidão não tem fim Para, vem e volta pra mim Para, solidão não tem fim Chamada a pegada diferente Alô meu parceiro Everaldo das Flores É show papai Olha o cumpadre francês na Santa Rita do Alerian Portal do Rosão do Madeira Chega junto É a farra do peseiro ao vivo Escuta aí menino, escuta E se não tem grave no som, não esconda de mim O que eu gosto é do grave, balançando assim Se não tem grave no som, não esconda de mim O que eu gosto é do grave, balançando assim Tá com tanto batendo no peito Eu não vou começar a vibrar Fizendo diferenciar, colocar esquema de porró pesado Se não for prazer assim, se não for paredãozinho A galera vai embora e tu fica sozinho E aí, e aí, e aí, e aí E aí Papara, paparapara, paparapapara Essa farra do piseiro tá voltando é pra lascar Papapapapara, paparapapara E se não tem grave no som, não esconda de mim O que gosto é dos grátis, balançando assim E se não tem grave no som, não esconda de mim O que gosto é dos grátis, balançando assim É tudo com o batido no peito, eu já não como começar a vibrar Fizendo diferenciado pra tocar esquema de porró pesado Se não for prazer assim, se não for paredãozinho A galera vai embora e tu briga sozinho O som do paredão pra galera balançar Nenê Ritz, não tem grave no som, não esconda de mim A moda não é palanciar Nenê Ritz, aquele modelo a rocha aí vai Portal Forrozão do Madeira Bota na pegada diferente Nenê Ritz Ah, barra do Pise Escuta aí menina, escuta Vem menina que dança é essa, vem deixando louquinho Essa dança é essa, vem deixando louquinho Essa dança é muito louca, vem mexendo pra mim Vai nasci, vai nasci, é no passe do Vandy Vai assim, vai assim, é no passinho do Vandir Vai assim, vai assim, é no passinho do Vandir Vai assim, vai assim, é no passinho do Vandir Vai, 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 vai Casca! Essa é pastora nos paredões Tem menina que dança, me deixando louquinho Uma dança muito louca, vem mexendo pra mim Menina que dança, me deixando louquinho Uma dança muito louca, vem mexendo pra mim Vai assim, vai assim, é no passinho do Vandir Ah, 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 ah Se quiser copiar já pode, viu? Tem minha autorização Portal Volosão do Madeira Essa vai valer Se a farra do piseira ao vivo, chama a menina Hits Chega junto Vem me amar, jurar que não me deixa Vem me amar, jurar que não me deixa O seu amor é só meu E de mais ninguém me leva, amor Quero sentir teu beijo e teu calor Entrego a você, meu coração Te compre alma, minha paixão Entrego a você, meu coração Te compre alma Me faz seu refém, jura que amor Jura que amor Me faz seu refém, jura que amor Jura que amor Vem me amar Jura que não me deixa Vem me amar Jura que não me deixa Chega junto! Você é mais uma pra trocar nos paredóis Estoura papai! Carlinho da Rádio, é show! É show! Vem me amar Jura que não me deixa Vem me amar Jura que não me deixa O seu amor É só meu E de mais ninguém Me leva amor Quero sentir Teu beijo e teu calor Entrego a você, meu coração De corpo e alma 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 Me faz seu refém Jura que amor Jura que amor Me faz seu refém Me faz seu refém Jura que amor Jura que amor Vem me amar Jura que não me deixa Vem me amar Vem me amar Jura que não me deixa Fúdio 17 Gravando com qualidade Chega junto Olha o som Chama na perna Ao vivo Portal Falação do Madeira